Música É meus caros gamers, sejam bem vindos a 2019 Um ano em que vai lá, acontece um massacre horrível, horrendo Dezenas de pessoas morrem E quando chega a hora da gente encontrar um motivo, encontrar uma causa O que que acontece? Os políticos vão lá e apontam os dedos para algo como videogames Sim, uma mídia comum que assim como filmes, assim como séries, assim como qualquer outra coisa Tem violência ou não tem violência no meio Mas é claro que os políticos vão lá e vão falar bosta e vão culpar videogame como sempre Rola no Brasil, rola nos Estados Unidos e agora está rolando até com o presidente americano Um dos homens mais poderosos e influentes do mundo falando uma asneira dessas É um absurdo e a gente vai explicar para vocês o porquê Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu e o White nós vamos contar para vocês toda a história que está rolando nos Estados Unidos Que rolou um massacre, aliás, vários massacres E é claro, estão querendo culpar videogame por violência no próprio país Os caras não tem mais para onde apontar dedo, né velho? Impressionante É cara, eu não consigo entender essas declarações que os presidentes, esses políticos falam E culpam o videogame em si, dizendo que ele é o principal culpado disso Sendo que a gente tem, como você disse aí, milhões de mídias que a gente tem Violência também e que eles não falam nada, né? Porque daí não é conveniente, né Lion? Vamos fazer o seguinte, vamos falar só do videogame porque eles acham que a gente é o elo fraco Que a gente é o mais fácil de ser culpado Só que vocês não tem controle sobre a gente, né? Essa é a grande realidade, eles não conseguem controlar a internet Eles não conseguem controlar videogames Diferente de noticiário, de televisão, né? Então é por isso que eles fazem essas coisas, né? Seus safados Mas culpar filme também não, porque tem Hollywood, né? Já pensou? Ah, aí não dá também, né? É um bando de safado A gente vai explicar tudo para vocês Antes de mais nada, eu só quero te convidar a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações para você não perder os nossos uploads São dois vídeos por dia, um ao meio dia e outro às sete da noite Então clica no sininho para não perder os nossos vídeos, beleza? Pois bem, como você provavelmente já sabe, essa é uma notícia recente É um tópico bem polêmico que está sendo debatido na atualidade Que foram os massacres que ocorreram nos Estados Unidos Então, em um período de aproximadamente 12 horas Rolaram dois massacres em terras americanas Um massacre aconteceu em El Paso, no Texas E o outro aconteceu em Dayton, em Ohio Foram mais de 30 pessoas mortas 50 pessoas feridas Famílias desamparadas O país está em choque, o país está em terror A gente sabe muito bem como os Estados Unidos São em questão de tiroteio, em ataque à escola Rolam em ataque a um monte, em qualquer lugar A violência naquele país em questão de armas é uma barbaridade E é claro, sempre que rola uma situação dessas Sempre tem alguém para falar merda e querer culpar videogames E sobrou até para o presidente dos Estados Unidos Recentemente, em comentários, uma conferência falando sobre o que aconteceu Ele soltou um discurso incrível, velho Um discurso de tanta abobrinha que chega a me dar nojo É repulsivo Ele vira e fala Temos que parar com a glorificação da violência em nossa sociedade Isso inclui jogos violentos e horripilantes Que agora são muito comuns É fácil para que jovens problemáticos Fiquem envoltos em uma cultura que celebra a violência Então, olha só que frase incrível do presidente Donald Trump Ele fala que jogos violentos e horripilantes são comuns E agora, jovens com problemas ficam em uma cultura que celebra a violência Mas cadê a vírgula aí? Por que que não é videogame, vírgula filme, vírgula noticiários, vírgula um monte de coisa? Por que só videogame, cara? Então, pô, tava vendo aí no cinema esses dias Tava lá o John Wick, Keanu Reeves, lindo, maravilhoso, deuso Metendo bala, faca, caneta Tu consegue contar quantos o John Wick matou naquele filme? Não, eu já perdi a conta No primeiro eu já passava de 40 Aqui nesse último, foi para mais de 200 E assim, ele vai lá, mata um monte de gente O Rambo vai lá, mata um monte de gente Um monte de filme de ação, série, novela Rola um monte de desgraça Mas a culpa é do videogame Ou o videogame cria uma cultura de violência Ah, vai dar meia hora de bunda, né? O cara vai lá também, fala que precisamos reduzir este impacto significativo imediatamente Reduzir impacto, meu caro Pera aí, ele quer basicamente censurar? Ele quer, tipo, censurar É o que eu tô conseguindo entender disso daqui Sim, regular, né? Quer regular Reduzir esse impacto Hã? Vai regular, velho Então assim, o cara vai lá Rola um massacre horroroso nos Estados Unidos Ele vai ocupar videogame pela violência Vai falar que, tipo, não São jogos que tão criando essa cultura Pelo amor de Deus, hein? Não, na lógica deles Na lógica deles, o filme você tá assistindo uma coisa E o videogame você está aprendendo Porque assim, você está ali no comando Essa é a diferença Mas pelo amor de Deus, né gente? Um joguinho virtual, velho Virtual Ninguém Ninguém Vai fazer coisas que faz no videogame na vida real Só porque tá jogando videogame A pessoa que faz essas coisas Ela já tem problema, velho Ela é influenciada por milhões de coisas Sua família Sua escola Filmes Mídias E isso inclui também o videogame Mas não é o videogame o principal culpado 100% Tem outros fatores que você tem que levar em conta E a merda dessas coisas Dessas declarações Que eles falam O videogame é o culpado E ignora tudo o resto Tá ligado? É só o videogame Mais nada É isso que eu fico puto É um nojo Porque, cara Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus É só ter dois neurônios Funcionais Que você consegue perceber Analisar uma situação dessas Que o culpado Disso tudo Não é um jogo Ou um filme Ou uma pessoa É o estado mental do atirador É uma pessoa que tem problemas mentais Que tem problemas situacionais A pessoa podia ter depressão Podia sofrer bullying Podia sofrer o caralho a quatro E aí, essa pessoa Devido a N estados sociais A N estados mentais É levada a uma situação extrema Em que ela vai lá e comete um ato desses E aí, só porque eles descobrem Que na casa dessa pessoa Tinha um CD Uma mídia física de cough e dure Já era Acabou Foi por causa disso Ele jogava COD Ferrou Uau O cara tinha Call of Duty Nossa, no jogo você atira Uau Meu Deus, tinha GTA Esse cara era um ladrão Meu Deus Nossa Tinha Assassin's Creed O cara é um assassino Ah, vai se fuder, né, mano Vai se fuder Fico muito puto, velho Mano Na boa E os filmes? Alguém viu a Netflix dele? Alguém viu os filmes que ele assistiu? Tenho certeza que ele assistiu Filme de guerra, filme de ação Mas vai culpar os filmes? Nunca Não, não Põe as novelas aí da Globo É tiroteio É estupro É sequestro É o caralho Alguém fala alguma coisa disso aqui também no Brasil? Não Não, né É só videogame Então assim, é uma hipocrisia É uma hipocrisia absurda Porque é o que eu falei Eles não tem controle Sobre videogames Eles não podem controlar o que vai aparecer ou não E é por isso que eles ficam putos Inclusive O Donald Trump também culpou o quê? Culpou mídias sociais Ele também falou que Os perigos da internet e das mídias sociais Não podem ser ignorados E eles não serão ignorados Dizendo que a culpa desse atentado também É por causa que hoje em dia Os websites, né? Esses hubs sociais Essas mídias Estão aí Permitindo que as pessoas Desenvolvam ódio Se comuniquem E façam essas coisas Ah, então Não quer que vire uma China, então Você tá vendo? Olha só Eles só criticam o quê? Jogos E internet Duas coisas que eles não tem controle sobre O governo não consegue controlar essas coisas E aí o quê? Ele fica com medo Por quê? Se você não consegue controlar Você teme a isso Você teme o poder do povo Entendeu? Então ele consegue manipular a televisão É inevitável em qualquer lugar que tenha isso, cara Qualquer lugar vai ter gente com discurso de ódio, velho Não é só na internet não, velho Então assim É um nojo o que acontece É claramente uma situação Que estão querendo culpar videogames e internet Porque eles não tem controle sobre isso É interesse E sabe qual que é o pior? O quê? É que é uma hipocrisia É uma hipocrisia Porque a gente sabe muito bem Vamos falar de fatos Que Donald Trump Não é uma das pessoas mais boazinhas do mundo Não é mesmo? Quantas vezes a gente não viu Falas racistas dele Falas machistas dele Lembra ele falando o clássico Grab and by the pussy Pega nela pela xereca Lembra? Quando ele falava isso Tratando a mulher como se fosse um belo de um objeto E ele vira e fala o quê? Ele fala Eu vou construir uma grande muralha Eu vou mandar os mexicanos Os imigrantes de volta pro país dele Tipo Ele sempre fez uma campanha Vamos falar a realidade De ódio Contra imigrantes Ele sempre teve ódio De mexicano De imigrante Ele sempre fez uma campanha negativa contra eles Correto? Tanto é que Toda vez que ele falava de imigrantes Nos Estados Unidos Era o quê? A invasão Eles são abusivos A gente tem que lidar contra isso Sempre passei uma ideia de que Mexicanos A galera de imigrantes É o quê? É uma coisa negativa O latino é ruim nos Estados Unidos Ele sempre passou isso Não é? Agora olha só que legal Rolou nessa declaração Que O atirador De El Paso O responsável pelo massacre Ele postou um manifesto Que ele estava Abre aspas Consumido pelo ódio racista Olha só Que absurdo Em nota É dito que Ele estava Utilizando De medidas Extremistas Contra o quê? Contra a invasão Abre aspas A invasão Latina Que estava rolando No Texas Então claramente Não tem nada a ver Com videogames A gente já sabe O motivo que foi Ou seja O cara Fez um crime de ódio O responsável Pela chacina De El Paso Fez isso Por crime de ódio Porque ele era racista Ele não gostava De latinos Ele não gostava De imigrantes Ele culpou Esta abre aspas Invasão Que estava rolando De imigrantes lá E aí o Donald Trump Que é um dos maiores Influenciadores do mundo O que ele vive falando White Desde que ele iniciou A campanha Que tem que se livrar Dos latinos Tem que se livrar Dos mexicanos Tem que tirar eles Dos Estados Unidos O Donald Trump Sempre foi um dos maiores Responsáveis Por essa política atual De vamos nos livrar Dos latinos E aí acontece o quê? Um tiroteio contra latinos Você consegue entender O que está acontecendo Aqui velho Mano O povo não abre o olho O cara vai lá É racista com os imigrantes É racista com os latinos Rola um tiroteio Por causa dos discursos dele Em vez dele A carapuça Servir nele Que ele vai Ele vai lá e culpa Videogame E mídia social Ou seja É um absurdo É como eu falei mano É conveniente Sempre vai ser conveniente Você culpar O que eles acham Que é o elo mais fraco Mas como a gente disse No começo do vídeo Não parece ser o mais fraco Porque a comunidade Dos games E a internet em si A gente está dominando O bagulho Entendeu? A gente conseguiu Por exemplo Vamos falar real O Bolsonaro aqui no Brasil A votação Da presidência Veio muito Da internet Para ele Porque ele tinha Um tempo de campanha Por exemplo Muito curto Então a internet Consegue fazer muitas coisas Hoje em dia Que antes não conseguia Entendeu? Então cara Os caras sempre vão culpar O mais fraco O que eles acham Que é o mais fraco Que é o videogame Eles não vão culpar O filme Não vão culpar Outras mídias E por isso que ele fez isso Sendo que ele devia olhar Para as próprias falas dele Exato Ele que é um dos grandes Responsáveis Por esse movimento de ódio Cara Olha o que está acontecendo Nos Estados Unidos Sabe esses caras Que fizeram esse massacre? De acordo com as investigações Eles eram supremacistas Brancos Lembra que alguns meses atrás A gente teve Um evento Em Chartville Que rolou Um monte de galera Da Ku Klux Klan Andando na rua Com tocha Um monte de supremacista Branco na rua Lembra aquele absurdo? Cara Isso está acontecendo E o que acontece Eles foram lá Mataram pessoas E o Donald Trump Falou Não Tinha gente errada Tanto na galera Da Ku Klux Klan Quanto na galera Que estava contra A Ku Klux Klan Por causa desses pensamentos Que o Donald Trump Opinião É foi o que eu falei Eles acham que o videogame É só porque você está no comando Você está aprendendo É complicado Se me botar uma arma Na minha mão Hoje eu não sei o que fazer com ela E eu jogo o jogo de tiro O dia inteiro O que tem a ver Uma coisa com a outra Sendo que tem um monte de filme Que você vê os caras Desarmando Bomba Criando arma Juntando as peças Para fazer a arma Como usar a arma E tipo Não fala nada Do filme Não fala nada Ele vira e fala Se calhar Isto era um videogame Para este demônio malvado Era um videogame Para ele Não tem sentido De humanidade Não tem sentido De vida Ele queria ser um super soldado Em seu jogo De Call of Duty Ou seja O cara vira e fala Que o cara só estava Bancando de soldado De Call of Duty Porque ele Era um jogo violento Não é uma abobrinha Desgraçada Os cara não caga pela boca Os cara caga pela boca Eu nunca vi igual Puta que Mano A pessoa vai lá Ela tem a capacidade De pegar uma arma Matar centenas de inocentes Certo E eu te pergunto Você acha que a culpa É de um videogame Você acha mesmo Que o cara não tem Problemas mentais O cara não sofria bullying O cara não sofria abuso O cara não tinha Uma infância horrorosa E aí você combina isso Com os Estados Unidos Em que Adquirir uma arma É que nem comprar uma bala Dá nisso Você vai comprar um pão Ele já oferece Uma 9mm Aí você me pergunta Por que que tá rolando Erupção de tiroteio Não sei Será que é porque A sua política é uma merda Será que é porque O seu presidente Tá sendo racista Será que é porque Tá tendo movimento Supremo racista branco Que vocês não fazem nada Aí os cara vai culpar Videogame É vídeo Eu fico puto Porque tá acontecendo Nos Estados Unidos Tá acontecendo no Brasil Também Quando rolou lá Suzano E os cara Continua com a mesma Ladainha Velho Troca o disco Abre o olho Vai encontrar o verdadeiro motivo Desses Dessas coisas rolarem Que é a violência No seu país Velho É a violência É a maneira como Vocês tratam o povo É a maneira como O povo tá desleixado Tá aí Todo cagado Galera morrendo na fila do SUS É segurança que a gente não tem E a mesma coisa Lá nos Estados Unidos Velho Então é um nojo Os políticos Tanto aqui do Brasil Quanto lá Não conseguem olhar Pro próprio rabo E apontar os próprios defeitos Eles só conseguem apontar o dele E culpar outra pessoa É nojento isso Velho É nojento Eu fico me perguntando Se vai ter um dia Em que vai ter um tiroteio E eles não vão culpar videogame Será que isso vai rolar? Porque eu duvido Eu duvido Sempre vão culpar videogame Sempre Nunca vai mudar isso Mas pelo menos tem Algumas pessoas que defendem Tem políticos também que defendem Teve até a declaração da Hillary Defendendo No caso do videogame Pelo menos A gente teve uma declaração Da senadora E também secretária de Estado Hillary Clinton Que também era Candidata a presidente Contra o Donald Trump Ela foi no Twitter Comentou Sobre a situação E Teve um comentário sensato Nesse monte de bosta Que os caras estão falando Ela disse que Pessoas sofrem de problemas mentais Em todos os países do mundo Pessoas jogam videogame Em todos os países do mundo A única diferença É Darmas Ou seja Ela mentiu Ela mentiu Mano Todo país Tem pessoas com problema Todos os países Tem pessoas que jogam videogame E eu te pergunto Todo o país tem acesso A arma White Você consegue comprar Uma 9mm na rua Ali velho Que nem nos Estados Unidos Os caras tem loja de arma Com sua Sei lá Mercadinho Isso já entra numa discussão Totalmente mais aprofundada Daquela questão de Devia ser liberada a arma Não devia ser liberada a arma Tá ligado Aí já vem numa discussão Muito mais abrangente Muito mais complexa Mas sim Lá é muito fácil Você conseguir uma arma Tá ligado Uma pessoa que quer fazer isso lá Aliás Vamos falar a real A pessoa que quer fazer isso Consegue arma legalmente Ou ilegalmente Vamos falar a real Só que aí você vai lá E você coloca na mão De uma criança O moleque Vai lá Não tem nem dinheiro Não tem nem idade Pra beber E vai lá E consegue comprar uma arma Olha o pensamento Que tá rolando lá Saca? Olha o tipo de pensamento Então assim É umas coisas Que não tem convicção É umas coisas Que o menor de idade Consegue ir lá E ter acesso a armas Como é que vai rolar? Como é que vai funcionar Pra combater isso? Não vai combater Não vai combater E os caras Vai culpar videogame Porque ele era Porque ele era adolescente Porque ele era um menor de idade Porque ele era jovem E ele jogava videogames Vai culpar videogame Ah vai dar meia hora de bunda Velho É um nojo Que tá acontecendo aqui É um nojo Que tá acontecendo no Brasil Nos Estados Unidos E na boa Você Tanto como gamer Como não sendo gamer Você pode nem gostar de videogames Mas tem que ficar ciente Pro que tá acontecendo aqui Velho Pra você ver as safadezas Que esses políticos fazem Pra tentar culpar qualquer um Qualquer coisa Por um erro deles Isto Tudo que acontece Esses massacres Esses tiroteios São reflexo Dos seus governos Das suas atitudes Das suas perspectivas E pensamentos Que vocês compartilham Tanto em redes sociais Como em propostas de governo Então Se o país tá uma merda Se o país tá violento É por causa Que o seu administrador Pensa como tal O que a gente precisa É reavaliar políticas É reavaliar diálogos E cara Modificar legislação Pra que seja mais difícil Que coisas assim aconteçam E não vai rolar uma mudança Se a gente continuar Culpando videogame Velho Tira o videogame Vamos lá Mesmo que O videogame Seja banido da terra Você acha mesmo Que ia parar De ter massacre Tiroteio White Não Eles iam procurar Outra coisa pra culpar Exato Você acha que ia parar De ter criança Indo lá Na escola americana E metendo bala Em todo mundo No coleguinha Não ia velho E é a mesma coisa Que você falou agora Eles iam encaçar Outra pessoa Pra apontar o dedo Então assim É um nojo É só um bode expiatório E é simplesmente Absurdo O que tá acontecendo aqui Fiquem de olho Nessas notícias Compartilhe O que tá acontecendo Compartilhe este vídeo Com seus amigos Pra todos ficarem cientes Dessas falcaturas Que eles estão tentando Enfiar goela Abaixo da gente Não seja manipulado A gente tem que compartilhar A verdade E essa é a verdade Que eles estão querendo Esconder de você Que não é culpa Do videogame A culpa é deles Os únicos culpados Por estes massacres São os próprios políticos E eles nunca vão admitir isso Então galera Qual que é a sua opinião Em relação a tudo Que tá acontecendo Tanto no Brasil Quanto lá fora Deixa a sua opinião Quem você acha Que é realmente culpado Por tudo isso Deixa a sua opinião Nos comentários E bora debater Galera Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum upload Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu Tchau